Isso é uma tropa de cena, opa, siga a sensação As roupinhas tão descendo, tão descendo até o chão Chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Pra beber uma escola ou bits e descer, vai E eu disse saca, o xere, o xerecão no chão O xere, 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 vai, o xerecão no chão O xere, 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 vai, o xerecão no chão Oi, o xere, 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 vai, o xerecão no chão O nome é o parceiro Francisco Leila Isso é trapa de cena, o passinho que é sensação As alveias tão descendo e tão descendo até o chão Já chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Pra beber uma escola, o beat e descer, vai E eu disse, saca, o xere, o xerecão do chão Taco o xere, 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 vai o xerecão do chão Taco o xere, 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 vai o xerecão do chão Taco o xere, 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 vai o xerecão do chão Taco o xere, 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 o xerecão do chão Brad Fugazões, o Moral de Cudor Eita, cala aí, doido O nome dele é Carlão Dela Agora a galera da atriz dela, tamo junto Ela endoinou, quando só lhe tocou Ela endoinou, quando só lhe tocou A gata rebolou, quando só lhe tocou Ela rebolou, quando só lhe tocou Ela endoinou, quando só lhe tocou Ela endoinou, quando só lhe tocou Ela endoinou, ela sentou, ela sentou Rebolou, rebolou Joga pra cima e espera quando forneja Segura parente do clube dos mototaxistas Ela endoidou, quando o sol entocou Ela endoidou, quando o sol entocou A gata rebolou, quando o sol entocou Ela rebolou, quando o sol entocou Ela sentou, ela sentou, rebolou, rebolou Ela sentou, ela sentou, rebolou, rebolou Ela subiu, ela subiu, rebolou, rebolou Ela endoidou, quando o sol entocou Ela endoidou, quando o sol entocou Ela rebolou, quando o sol entocou Ela rebolou, quando o sol entocou Ela sentou, ela sentou, rebolou, rebolou Ela sentou, ela sentou, rebolou, rebolou Ela subiu, ela subiu, rebolou, rebolou Ela subiu, ela subiu, rebolou Balança aqui Balança, 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 balança Chegando mais um sucesso aí Pra divulgações, o moral de Cicubó Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Eu quero um homem com você Eu te liguei, você não me atendeu Na sua casa não me recebeu Me diz aonde que você está Pra eu poder te amar Vou te namorar, vou te paquerar Vou te conquistar, pra eu poder te amar É, é, um homem com você É, é, um homem com você É, é, um homem com você É, é, quero um homem com você Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer É, eu quero um homem com você Eu te liguei, você não me atendeu Na sua casa não me recebeu Me diz aonde que você está Pra eu poder te amar É, é, eu vou te namorar Vou te namorar É, vou te paquerar É, eu vou te trocar Pra Divulgações, o Moral de Codó Eita, porra do morro Só falta você, Paulinha Vem aí O forró tá rochado Tem mulher pra todo lado E gente chegando mais, mais O cantor tá roubado Já desceu até do palco Chamou uma pra dançar Só você não veio Tá aí em casa Perdendo a noite E nós aqui há oito Só você não veio Fazendo a farra Curtindo a festa Eu tava até o dia variado Só falta você 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 Tô falta você Chama na pressão O carrão A luzão zé A cabeluzada A cabeça do sol Você não iria mais você Porra do morro O forró tá rochado Tem mulher pra todo lado E gente chegando mais, mais O cantor tá bombado Já desceu até do palco Chamou uma pra dançar Só você não veio Tá aí em casa Tá aí em casa Perdendo a noite E nós aqui há oito Só você não veio Fazendo a farra Curtindo a festa Eu tava até o dia clarear Só falta você Só falta você Só falta você Só falta você Só não falta você, só falta você Para as divulgações, o Moral de Codó Para as divulgações, o Moral de Codó Para as divulgações, o Moral de Codó Trinta e oito, nove e três Falar com o empresário Armando Lima Falar com a saudade, que tem os alunos E a missa é vontade de te ver Sou um homem de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua mancha que está Lá vai o orgulho, perdendo a vergonha A coma mexendo, os dedos semeando Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de beber Dessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de beber Fala que eu ainda sou o seu amor Diego, ele é seu ajuda, por favor Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui Sentando, picando, beijando essa boca Que é só sua Viva, você não acha nem na terra, nem na rua Digo, irmã, chego pra ajudar Pra divulgações Por um moral de coitado Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de beber Dessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de beber Se não é morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Balação, 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 balação Salva meu coração, balação Salva meu coração, baleja, menino Parceiro, nael Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui Sentando, picando, beijando essa boca Que é só sua Igual você não acha nem na terra, nem na rua Digo, irmã, chego pra ajudar Fernando e Carlos Aqui no coração desse pobre coitado E não fala não pra mim, bebê Se não é morro de beber Dessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de beber Dessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Ei, sucesso bom Esse é o bar da porra, menina de fuga Alô, mano xixi Eu sou Sandra E minha prima daiane de Goiânia Seu mais um sucesso Isso é para forronejar Braz de Fugações O Moral de Codó E fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar socorro E fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar socorro Cheguei em casa, tá pelada Na cama de canzola E comando é você Eu sou só teu e nem mais nada E comando é só parada Doidinho pra te ver E te fala pro godinho o que você quer É amor Vou te dar socorro E se fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar socorro É amor Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A mão baixe eu nas portas Travessa o som É amor Vou te dar socorro Eu te falo pro papai o que você quer É amor Vou te dar socorro Cheguei em casa, tá pelada Na cama de canzola Quem comanda é você Eu sou só teu e nem mais nada Quem comanda é só parada Doidinho pra te ver Ei, 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 ei Eu te falo pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar socorro Vou te dar socorro Eu te falo pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar socorro Tem que soar, tem que soar Tem, tem, tem Balançar, balançar, cabelos Atravessa do som Balançar pra galera Da Rio Grande do Norte Eu fui pro maio muito louco Afim de me envolver Essa novinha bonitinha Vem curtir, vem mexer Pra divulgações O Moral Zicotor Essa gatinha bonitinha Vem curtir, vem mexer Vem ver, vem ver Essa danada em mexer Vem ver, vem ver Essa menina em mexer Vem ver, vem ver Essa danada em mexer Vem ver, vem ver Essa menina em mexer Um abraço, um abraço Ô menina que arruma as teclas Esse é o cara Eu fui pro maio muito louco Afim de me envolver Essa menina bonitinha Vem curtir, vem mexer Eu fui pro maio muito louco Afim de se envolver Essa novinha bonitinha Vem curtir, vem mexer Vem ver, vem ver Essa novinha em mexer Vem ver, vem ver Essa menina em mexer Vem ver, vem ver Essa menina em mexer Vem ver, vem ver Adoro a Marquinha MG Brás Divulgações O Moral de Codó O Moral de Codó Bate no moleque Tô batendo um leque Um abraço pro cara lindo e a galera do seu desperditor Ô negaço bom Bora balançar, bora balançar Vem, 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 vem Sente a pegada corrida Ela é foda, né? Eu decidi pra te assuntos e nem sair da minha vida Mas eu não posso, é, com seus problemas Depois a música que ela fala que te ama Eu tô minha cara, tá pra você não vai aguentar Segurar a barra quando eu sei que eu sei Cuidado amigo, depois a música que eu não te avisei Preto divulgações, o humoral de Cotó Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Chama na pressão Divulga isso, é, com seus problemas Ela é foda, né? É tão recebida Já te assumiu sem nem sair da minha vida Postando fotos, é, com seus programas Depois a música que ela fala que te ama Eu tô minha cara, tá pra você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois eu digo que eu não te avisei Cuidado amigo, depois eu digo que eu não te avisei Eu chamo ela de beber Vai, volta, vem me ver Eu chamo ela de beber Vai, volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Sim, bora pra vocês Sim, bora pra vocês Lema, compositor Lugar moral Luciano, sofoneiro e família Vamos junto especial, viu? Tamo junto! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai ter briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Sim, bora pra vocês Ela não larga ela E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, né? E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada, e hoje vai ter briga, Bruninha, é E quando eu chegar em casa, depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada E hoje vai ter briga, e quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Oh, coisa boa Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Simbora que é bom, na Joyce Alô meu parceiro Arlindo Dia 22 de dezembro, tamo chegando aí, viu? Galera do centro do expedito Telefone pra contato 988-58-3893 Diretamente de Caldão Maranhão para todo o Brasil Esse agora é porroneja, batalha O espinhaço do velho quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do velho quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do velho começou a lures O espinhaço do velho quebrou Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou Eta que açada que os vêm vão gostar Suinga, suinga, suinga Vai, 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 vai Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou 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 Açaí Show, o melhor açaí da cidade Lá no bairro Santo Antônio Alôzão todo especial, pra galera do Centro Expedito Começou a vaquejada, a galera se anima Para eu não tocar a lombada e nós dançamos com as meninas Vou beber, vou farrear, vou conseguir, vou namorar É a festa de vaquejada, a galera vai falar O louco todo tá chamando, tá correr o gado Tem vaqueiro bebendo, outros dançam lombada Mulherada tá chegando, tá chegando pra moer Paredão que é paredão, toca a lombada do vaqueiro As botas é pra moer, as botas é pra moer O paredão tá tocando a lombada do vaqueiro As botas é pra moer, as botas é pra moer O paredão tá tocando a lombada do vaqueiro Alô galera do Centro Expedito Pra correr o gado, tem vaqueiro bebendo, outros dançam lombada Mulherada tá chegando, tá chegando pra moer Paredão que é paredão, toca a lombada do vaqueiro As botas é pra moer, as botas é pra moer O paredão tá tocando a lombada do vaqueiro As botas é pra moer, as botas é pra moer O paredão tá tocando a lombada do vaqueiro As botas é pra moer, as botas é pra moer As botas é pra moer, as botas é pra moer Alusão todo especial, galera do Códio Novo Patrícia dela Segura aí meu patrão Vem, 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 vai passar Vem, vem, vem E comecei no forró, avistei logo uma novinha Desenquei o chocinho e a rave tem pinadinha Quando ela olhou pra mim, começou a disparar Com sua rabe, tá irritada, faz com que eu me enduitar Com sua rabe, tá irritada, faz com que eu me enduitar Eu disse, desce, desce, desce Empinando a bundinha Sobe, 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 sobe Olha a novinha safadinha Eu disse, desce, desce, desce Empinando a bundinha Sobe, 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 sobe Olha a novinha safadinha Olha o parceiro lindo E a galera do Cê, despedido O nome dele me caiu, batera Esse é o cara Brás de Fugações O humoral de Códor Revistei logo uma novinha Eu sou de chocinho e a rave tem pinadinha Quando ela olhou pra mim Com sua rabe, tá irritada, faz com que eu me enduitar Quando eu cheguei no forró Avistei logo uma morrinha Dançando de chocinho e a rabe tem pinadinha Quando ela olhou pra mim Começou a disparar com sua rabe, tá irritada Mas qualquer homem doido Eu disse, desce, desce, desce Empinando a bundinha Sobe, 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 sobe Olha a novinha safadinha Eu disse, desce, desce, desce Empinando a bundinha Sobe, 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 sobe Olha a novinha safadinha Olha o negócio bom Olha o negócio bom Vem, vem, vem avançar Vem, vem, vem Certo na forroneja Segura meu patrão Se mais é um sucesso Toca aí Preas divulgações O humoral de Codó Macumbeira, 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 macumbeira Macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Eu tô nem aí, 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 eu tô nem aí Eu quero é fugir, quero me divertir, eu tô nem aí, 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 eu tô nem aí Eu vou virar bicho no maço pra comer vocês tudinhos, eu vou virar bicho no maço pra comer vocês tudinhos Toca aí! Vem, vem, vem da passão, vem, vem, vem Macumbeira, macumbeira, macumbeira Eu sou nem aí, eu sou nem aí, eu sou nem aí Eu quero é curtir, quero me divertir Eu sou nem aí, eu sou nem aí, eu sou nem aí Eu vou virar bicho no mar, pra comer você suguinho Eu vou virar bicho no mar, pra comer você suguinho Comer primeiro calozinho, comer primeiro fernandinho Comer primeiro amandinho, comer primeiro franciscinho Macumbeira, 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 macumbeira Macumbeira, 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 macumbeira Macumbeira, 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 macumbeira Macumbeira, 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 macumbeira Toca aí menino Vem, 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 vem Se vai pra formalejar, parece que vai pra todos os vagueiros Ei, quem pisou? Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Olha você, princesa, pensando beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, do reino da roça O meu pai é vaqueiro, as minhas mãos é grossa Eu não sou doutor e nem tô portindeiro Se tu quer dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, me disse o vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você Olha, eu só quero é você Olha, eu só quero é você Ei, eu só quero é você Ei, eu só quero é você Pra divulgações, com moral de mudor Meu parceiro, Marcos Raquel Ei, seu cara Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Olha, você é princesa, pensando beleza e eu não sei porquê Você não dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, do reino da roça O meu pai é vaqueiro, as minhas mãos é grossa Eu não sou doutor e nem tô portindeiro Se tu quer dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, me disse o vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você Olha, eu só quero é você Olha, eu só quero você Meu parceiro, Marcos Raquel Meu parceiro, Marcos Raquel Isso é, mano, formaneja Música 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 Tchau.